Venha comemorar o dia do trabalho no Clube Campestre do SESI. A partir das dez da manhã, um dia inteiro de muita diversão, orientação de saúde, recriação infantil, atividades esportivas e show com a banda cariocas. A entrada é um litro de leite longa vida, que será doado à Fundação Ricardo Moisés Júnior. Dia primeiro de maio, sexta-feira, no Clube Campestre do SESI de Juiz de Fora. Participe e faça sua doação. Realização SESI Fieng. Apoio TV Panorama. Apoio TV Panorama.